Gabriel, as últimas semanas aqui em Rio Branco o clima está ficando assim, com o tempo bastante carregado, as nuvens fechadas, pouco sol e uma chuva frequente. Embora o volume não tenha sido assim dos maiores de uma vez só, mas quando a chuva resolve cair, ela cai de verdade. Hoje, por exemplo, o Rio está com 7 metros e 78 centímetros, mas durante o mês de janeiro ele teve um comportamento bastante variado, olha só. No dia 18, ele estava com 5 metros e 2, já no dia 9, 11,92. Grandes extremos. Quem a gente procura para explicar o que está acontecendo? O coordenador da Defesa Civil, o coronel Cláudio Falcão. O coordenador explica para a gente, vamos fazer uma avaliação do Rio nesse mês de janeiro, porque a gente, inclusive, uma previsão de acumulado de chuva de 289, parece que fechou o mês bem acima disso. Sem dúvida, nós tivemos um mês de janeiro bastante chuvoso, com chuvas acima do volume, ultrapassamos 400 milímetros de chuva, houve grandes variações no Rio Acre, como você bem colocou. Nós chegamos à cota máxima de 11,92 metros e depois ele retraiu até 5,02 metros e começou a oscilar entre essas duas marcas. O que nós chamamos a atenção é que o comportamento do Rio Acre agora, em 2024, no mês de janeiro, que finaliza, é justamente o que aconteceu em 2021. Que no início do mês ele estava com uma cota alta, depois ele estabilizou, retraiu, porém, no início de fevereiro, acabou transbordando e chegando até 15,80 metros. E esta é uma expectativa que a Defesa Civil trabalha, que neste ano de 2024 nós possamos alcançar uma média de transbordamento, ultrapassando até em 2 metros a cota de transbordamento, que é de 14 metros. Por isso, nós não paramos em nenhum momento com todas as ações de prevenção e de ações de Defesa Civil. Por sinal, o senhor, inclusive, comentou comigo que vocês vão se reunir para refazer o plano de contingência, fazer simulações de situações mais críticas? Nós vamos reapresentar totalmente o plano de contingência, relembrando a todas as secretarias as suas missões, as suas atribuições, para que nós tenhamos um tempo resposta, um prontidão realmente eficiente. E juntamente com o Corpo de Bombeiros, que está fazendo essa coordenação de um simulado, nós vamos simular uma enxurrada, uma inundação, para podermos verificar na prática o tempo resposta, o material humano, o material operacional, embarcações, tudo o que nós precisamos para fazer o socorro. E isso é muito importante porque, diante do simulado, nós vamos anotar todos os pontos fortes, os pontos fracos, melhorar os pontos fracos e ainda fortalecer ainda mais os pontos fortes, para que a população possa ser bem atendida. Para fevereiro, como é que estão as previsões aí de chuva? Previsões para fevereiro de todos os dias de chuva, como aconteceu no mês de janeiro. Lembrando que sempre chove no mês de janeiro. Muitas das vezes as plataformas de defesa civil acabam não registrando porque são pontuais as chuvas, mas tem ocorrido chuva diariamente. Para fevereiro, da mesma maneira. A diferença que aconteceu no mês de janeiro é que nós tivemos chuvas frequentes, porém, numa quantidade não tão elevada. Por isso, o rio ainda se manteve nesse nível que nós estamos agora. Porém, janeiro e março são meses mais críticos do ano, onde tudo pode acontecer. Inclusive, os transbordamentos, na maior incidência de todas as histórias, acontecem nesses dois meses. Obrigada, coordenador, pelas informações. É, Gabriel, é exatamente isso. 73% dos transbordamentos do rio Acre ocorreram nesses meses, fevereiro e março. Então, a partir de agora, a defesa civil triplica já os cuidados, as atenções que eles já estavam redobrando no mês de janeiro. Agora, para fevereiro, então, os cuidados ficam ainda mais intensos. Com imagens de Sidney Torres, Débora Ribeiro, para o Gazeta Alerta. Obrigada.